Olá gente, tudo bem? No vídeo de hoje temos a caixinha da Multilaser SP174 que tem funções de rádio FM, Bluetooth, toca música do cartão de memória e também através do auxiliar Vamos tirar aqui da caixa e ver um pouco melhor de perto Já podemos observar que ela é bem compacta, pequena, então cabe em praticamente todos os lugares o que facilita se você for levar para algum lugar O material parece ser bem resistente Aqui em cima temos os botões de controle, de volume, passar música de mudar das opções de Bluetooth para auxiliar e para cartão de memória Na parte de trás temos a entrada do microSD, entrada auxiliar, botão de liga e desliga e aqui é onde nós carregamos ela, através do USB V8 Aqui na parte da frente fica a luz de notificação para saber quando ela está carregada ou quando vai descarregar e também para procurar o Bluetooth Aqui na parte de baixo vemos o modelo e que ela é importada da China e aqui no Brasil eles põem a marca da Multilaser Apesar de ser pequena ela tem um som bem alto e é limpo Que geralmente caixinhas pequenas elas apresentam um som que incomoda Essa aqui não Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixe seu like, inscreva-se no canal aqui embaixo E em Pozo Alegre é possível encontrar na loja volta celular próximo ao conservatório Aqui temos os cabos, que é o cabo auxiliar e o cabo de carregamento que também vem junto Ficamos por aqui e até a próxima E até a próxima